Quem é swingueiro, quem é balanceiro vai lembrar dessa daí Agora é o seguinte, arreda o sofá, pega a negavéia e pensa que a manhã é sábado Apaga a luz e vem dançando É assim, ó Eu tô pagando, se perdi de amor Correndo a encontrar um mundo de loucos, de tudo e de todos Era lindo vagar, se perdi de amor Correndo a encontrar um mundo de loucos, de tudo e de todos Inclusive as lágrimas, chorava a natureza Inclusive as lágrimas, chorava a natureza Era lindo, era lindo Era lindo, era lindo Era lindo, era lindo Era lindo, era lindo Era lindo vagar, se perder de amor Correndo a encontrar um mundo de loucos, de tudo e de todos Era lindo, era lindo Era lindo, era lindo Era lindo, era lindo Era lindo, era lindo de amor Correndo a encontrar um mundo de loucos de tudo e de todos Inclusive as lágrimas chorava a natureza Inclusive as lágrimas chorava a natureza Era lindo Era lindo E bom Era lindo Era lindo Era lindo Era lindo E bom Era lindo Era lindo Era lindo E bom Era lindo Era lindo Era lindo Era lindo Era lindo